Oi gente, estou aqui com a minha convidada especial de hoje Minha amiga Nath, a gente tá aqui em São Paulo Que a gente veio para o evento da Brigitte Calegari, o Beauty Trans Com o Patrick, e gente, foi mara Fala aí Nath O que foi aquela maquiagem, foi tipo a mais bonita que eu já vi na minha vida A minha também, gente Ele parece um artista Ele parece que está pintando um quadro, toda uma delicadeza É tipo, é pilha lá de, tipo, ele pega o pincel e tipo, é muito longe Gente, uma riqueza sem fim A gente tá gravando aqui e a gente tá gravando ali Então a gente vai ficar olhando para vários lugares A gente tá muito chique hoje É, teve muita gente legal, teve a Fabi Gomes Que é maravilhosa, gente, que presença de palco Cara, ela humilha todo mundo, tipo, ela domina o palco Assim, ó, ela chega e... Sei lá, ela brilhou lá, ela incendiou a galera O evento pegou fogo a hora que ela entrou Verdade Teve também vários artistas Teve Vicky Que seria dona no Beauty Talk A Vicky, a Chata de Galocha E a... A Jana Rosa E a Juana Goy Gente, foi mara Esse Beauty Talk, acho que foi um dos meus favoritos Depois do Patrick, tá? É, mas teve... Sabe que eu gostei muito o da Bruna Tavares? Ah, eu ia falar sobre empreendedorismo Eu achei muito interessante Foi da Bruna Tavares com a dona da Beleza da Web Que é linda Ela é muito linda Gente, que mulher É meta de vida, chega naquilo Que mulher, é goals total Ela é muito linda Muito maravilhosa Ah, teve a dona da escola madre, a Simone Que é muito linda Gente, teve a Lê Gente, a Lê maravilhosa Ela é maravilhosa Gente, a Lê, eu acho que... Quem é muito das antigas de blog Ela fazia o It Girl, não era? Gente, ela é muito... Sabe, ela é muito precursora Sabe aquela... A primeira de todas E ela conhece muita gente Então foram dicas, assim, eu acho que valiosas lá Deu pra anotar Eu espero muito que tenha ano que vem Se tiver ano que vem A gente vem Com certeza Eu também Foi muito mara o evento E a gente vai fazer uma make aqui Vamos conversar sobre o evento Eu vou aplicar esse creminho da Charlotte, né? O Magic Cream Porque eu preciso preparar minha pele para, né? O dia que está a seguir você vai aplicar o quê, Madi? Eu vou passar... Eu já estou com a pele preparada Pessoa prevenida, né, gente? Eu já fiz toda a minha skincare Eu usei de curiosidade O Propitine da Drunk Elephant E o Magic A da Charlotte No olho E Zidin de protetor Eu trouxe o creme da Salve também Mas ele está em fase de teste Aconteceu umas paradas chatas na minha pele Então eu não usei É, eu testei o creme da Salve E ele fez tipo uma película no nosso rosto Da Nath, né? Tipo, tirou a base Não entendi Tipo, não absorveu A base não aderiu direito por cima do creme A verdade foi essa Gente, esse creme da Charlotte Chamada Eu estou com uma área aqui super ressecada E o creminho está deixando, sabe? A pele muito legal Essa base aqui eu vou testar também É a base nova da Chanel, tá vendo? A Les Beiges A Odeton Water Fresh Tint Gente, eu não sei nem pronunciar uma riqueza dessa Quem deixou com a gente foi uma amiga nossa A Renata Porque a Renata me esquece também Que eu vou deixar a arroba dela aqui no Instagram Gente, tem que seguir ela Eu sempre falo Ela tem muita... É, ela tem muita maquiagem Que a gente nem tem Porque ela é muito, assim E ela dá de... Antenada Nossa, olha só Ó, ó Uma menina Tá muito curiosa com essa base da Chanel Porque, ó, olha isso Eu não sei se... Ela dá pra ver, tá vendo? Ela é envolvida em capsulazinhas Tem umas micro cápsulas Vou focar aqui Aqui, focou Umas micro cápsulas Que, na verdade, eles pedem pra você colocar na mão aqui E depois passar no rosto Mas eu passei direto no rosto Você passou direto? Ah, peguei na mão, fiz assim, passei Gente, eu tô atrasada ainda Eu vou passar o meu primerzinho da Huda Porque vocês sabem, né? Pele oleosa Porque ele segura e, ao mesmo tempo, ele não resseca a minha pele Então, é mara Vou aplicar também esse primer aqui da YSL O Tuti Eclat Blur Primer Pra dar um blundinho aqui nos meus poros Cara, nossa, dona Nizete, passa pó com isso Nossa, o... Hoje eu trouxe um protetor que não tá aqui Que a Nath testou Que é muito bom Da Super Gulp Gente, o protetor é mara A Nath adorou E eu adoro ele Eu quero comprar a versão Eu vou comprar também Maior Porque ele é tipo um gel Que ele dá um blur nos poros Ele é transparente Ele chama de Unseen Sunscreen Ele é um protetor invisível Ele não tem cor Ele parece um primer Ao invés de protetor Não fica aquela coisa branca E ele é maravilhoso E tem fator de porcentolar 50 Eu achei muito, 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 muito bom Uma outra coisa que eu queria falar Que eu já tinha há muito tempo A Nath trouxe E eu trouxe também por coincidência Foi esse produtinho aqui Dessa marca Como é que fala isso, Nath? Ouí? Ouá? Ouí? Sei lá Eu acho que é ouí Ouí? Porque no francês seria ouí Ouí, gente Nath, muito chique É o Dry Shampoo Fon É um mousse É um shampoo seco e mousse Gente O cabelo Ele dá um volume no cabelo Maravilhoso Meu cabelo é super assim, né? Ralinho, né? E ele dá um super volume Mas o meu que tem volume Ele deixou a franja muito bonita Com movimento Sim O meu já não tem muito volume Então ele tirou um pouco A oleosidade Porque a minha pele é oleosa E, na verdade, a minha raiz é muito oleosa Então eu achei super mara Esse produtinho O seu você comprou lá na Lu? O meu é lá da Lu Cara, quando eu comprei Eu acho que o meu é da Lu também Olha só a textura dele É um mousse, tá vendo? É, geralmente passa na mão, né? Eu tô aqui tentando passar direto no cabelo Passa na mão É, passa direto na raiz É E depois você faz assim, ó Na raiz E ele meio que seca, sabe? Ó E dá um volume E tira o negócio da oleosidade Você já tá passando corretivo, amiga? Eu vou passar a base da Chanel Ainda É o corretivo da... Vou passar essa paradinha aqui Os Paranauê Rico Gente, olha a textura Como é que é Tá vendo? Eu vou fazer como a marca falou, né? Que é fazer isso aqui Que é meio que estourar As partículas também Você ver Meio que o tinte se formando aqui Tá vendo? Olha, esse produto eu vou comprar Porque é muito prático pro dia a dia Mas ele não tem muita cobertura não, tá, gente? Não, ele é invisível Ó Tipo, ele cria um blur na tua pele Mas ele cria um blur Eles até... Eles tem um pincelzinho, né? Eu não sei Se vem com pincel Mas dizem que o pincel é bom de aplicar Ele é tipo um cabuquinho pequenininho Cara, mas outras coisas Você vê que eu prefiro usar a mão É, porque a mão na verdade Dá uma aquecida também Até o corretivo da Charlotte O mais certo Se vocês verem ela usando Ela sempre tá assim, ó Pra aquecer e assim não tá bem Gente, mas... Caralho Ele dá uma uniformizada na pele Parece que ele passa um filtro na pele, né? E, gente... Aqui, tá vendo? Fica Aqui na... Tá dando pra ver Fica uma leve cobertura Ele parece um tinte Ele não parece uma base, olha Tá vendo? Então, acho que a forma ideal É você passar mesmo na mão Né? E depois ir aplicando Eu acho que a esponja não vai rolar com esse produto Olha A coberturinha Tá vendo? É muito leve Mas tem Ela existe É muito, muito tipo Parece um filtro mesmo Mas... Tipo, mas aqui as minhas manchas Olha, não tá tão acentuado assim Tem muita mancha aqui assim Eu achei que ela... É, a Nath tem tipo umas marquinhas de espinha Espinha, bastante Não tô achando a marquinha de espinha É, eu amei, gente Engraçado que ele tem uma sensação Que parece que você não tá usando nada Na pele, né? Muito bom isso Mas aí você passa A pele tá lisíssima Gente, eu vou aplicar o corretivo da Charlotte E a gente vai começar a falar das tendências Que a gente viu ontem Isso Tipo, o que a gente aprendeu Sobre o evento mesmo Que eu acho que a maioria das coisas que a gente tem aqui A gente já falou, né? Isso Ontem passou um vídeo da MAC, né? Quando a Fábio Gomes tava fazendo... Uma pele no backstage É E assim, um vídeo da MAC muito interessante Falando dessas tendências É... Tendência de metálico Assim, boca metalizada Muito metálico no olho Assim, uma coisa bem folhada Bem diferente Muita cor, né? Cor, 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 cor Gente Mas tipo, não é aquela cor brega, sabe? Aquela cor... Não é que é brega É aquela cor, tipo, too much É uma coisa mais delicada Tipo, é uma cor só, tipo, no olho Daí o resto é toda pálida Tipo, pálida não, mas tá... É tipo um... Sei lá É uma cor focada Por exemplo, você põe uma cor no olho Você usa, tipo, um batom nude Né? Você põe uma cor, tipo, muito na boca Você deixa o olho assim Mas é uma coisa como se fosse... É um contraste Um contraste, né? E assim, mas é cor mesmo Eu lembrei muito quando eu falei pra vocês da paleta Riviera Da Anastácia E você tá falando isso Que eu tô falando isso já há algum tempo Mas a gente vê, sabe? Que é muito nas paletas As paletas são ainda muito... Muito coloridas A Anastácia lançou a Biba Só que ela acabou de lançar uma super colorida de novo Sim, a Sunrise Isso E a Anastácia Beverly Hills lançou a Riviera E lançou aquela com a Alissa Que é neon O drag, gente Que é tipo, a paleta é muito colorida E tem a Ruda Que tá lançando neon A Nathalie Bilho fez uma maquiagem ontem Com neon Com neon Que ficou muito diferente Ó, eu não sou da maquiagem colorida Você sabe A Nath é super clássica 100% E gente, eu usaria tranquila aquela maquiagem É, foi uma maquiagem assim Mais editorial e tal Mais pra pessoa se inspirar ali Mas cara, eu achei totalmente usável Mas é totalmente usável, tipo Que era uma coisa delicada Tipo, era muito colorido Mas era, por exemplo Só aquele esfumadinho aqui embaixo Tipo, não era demais Tipo, ela fez o que? Ela passou lápis Tipo, três tons de lápis colorido Sim E a gente vai botar a make dela É, vai ser Pra vocês verem Assim, a foto Eu gosto muito de esfumar o gloss na boca inteira E aí no final, geralmente, eu dou uma Uma segunda camada Só na região que eu gosto que brilhe mais Que é a região mais central Que dá muita boca, né? Uma outra coisa que eu vi de tendência também Foram os delineados gráficos Aquele super delineadão Tipo, voltando a subir aqui Canto interno Canto interno que pega assim, sabe? Aí um delineado que vem aqui pra cima E que desce aqui Tipo, uma coisa mais diferente Um delineado assim, mais conceitual Tinha, teve muito É, isso é coisa, tipo assim É muita coisa que você vê que é pra foto Que é pra desfile Mas que você pode, assim, fazer um charme Um dia que você vai pra um evento É, tipo, pra você se inspirar Tipo, você não vai usar um delineador até aqui, né? Mas você pode puxar o delineador um pouco maior Aí ou então puxar, tipo, duas cores Um delineado de duas cores Isso Assim, por exemplo, fazer um delineado duplo Que eu acho muito bonito Ou com glitter Ou um delineador com lápis colorido Que tá, né? Tá todo mundo vendo agora Lápis Ó, a Natália Bilho Deu a dica de um lápis da Kiko Que ela falou que é o que mais entrega a cor Lembrou os bandcais da coleção do Game of Thrones Ah, é verdade, gente Coleção de Game of Thrones Tô aqui com a própria Caliza, né, Brasil? Mas então O que mais que teve lá? De tendência? Cara, glossy Tipo, usar glossy Tipo, na boca, no olho Uma dica legal pra quem quer usar Caiu Gente, vocês não sabem o que aconteceu Um pequeno acidente O iPhone da Nat, ó Pá Estatelou no chão Eu tô aqui Meu coração parou Por alguns momentos Confesso Mas aí a Nat tava dando a dica do produto Porque a Nath ali tava dando a dica, né De fazer o olho com gloss Só que não é um gloss que ela usou Ela usou um produto da Make For... Não É, da Make For Ever Que é um óleo, tipo, um óleo de recino Só que não é óleo de recino, recino Na verdade é porque ela não vai indicar pra você passar óleo de recino, assim Na pele É perigoso Porque é perigoso Então ela comprou esse que é profissional, né Da Make For Ever Que é testado no olho e tal Que na verdade Porque quando você aplica o gloss aqui Ele vai acumular Uma coisa ali só pra foto Só pra você fazer um Instagram Eu ainda não sou muito adepta não Porque, gente, a minha pele é super oleosa Eu... Isso eu não ia adorar Eu não sou contra Mas eu acho que é... Isso é coisa de editorial de foto De desfile, passarela, vida real Gente, é totalmente diferente Isso eu ia adorar tipo meia hora na minha pálpebra, sinceramente Eu tô aplicando um pouquinho de pó só da Huda Né, o meu pó amado e querido E eu vou aplicar um pouco de contorno Eu vou aplicar a paletinha da Charlotte Que eu peguei emprestado na Nath Que a dela já chegou Né, a Glowgasm Gente, ninguém deixou uma paleta dessa pra mim lá na luta Eu tô chateadíssima por vocês Daí, o dia que eu fui encomendar Ela veio assim Ai, sua amiga já comprou Pois é Ai, eu já queria matar a Nathalia, né Porque ela roubou a minha paleta Mas tudo bem Eu tô aqui roubando dela agora Tudo certo Tudo certo Vamos embora Eu vou passar o contorno Eu tô tentando, assim, passar de leve, né Porque... Cara, é... Essa... Gente, mas, ó É bem bonito Essa paleta é chinelada Eu gosto de fazer... Tipo, eu gosto de passar e só dar uma... Tipo, dar o acabamento com ela pra... Eu acho interessante a textura dela Porque é uma textura meio gelé Que eles chamam, né Gelé É uma textura que não vai... Tipo, você não vê poeira Você não vê o pó saindo da paleta É bom, inclusive, pra viajar Porque ela não é polenta Não aposenta E não corre o risco, né De quebrar e tal Ah, quebrar nunca se sabe, né É, quebrar nunca se sabe, né Mas eu acho que é mais difícil É, eu acho que sim E no Beauty Class do Patrick, tá Eu gritei muito, né A gente tava na segunda fila Gente, vocês assistiram... Vocês viram a live? Eu não sei quem viu a live Eu só sei que assim Eu tava representando o Rio de Janeiro Tipo, as escandalosas ali, né A gente deu muita risada Foi muito engraçado Aí o Patrick perguntou uma hora Se a gente gostava de make natural Ou make glamorous Todo mundo respondeu natural E a louca aqui gritando Glamorous, glamorous Só faltou falar glamorous rotina E assim, foi muito surreal Ele se acabou de rir E toda hora a gente perguntava as coisas pra ele É, ele é muito atencioso Um cristal polido, acessível Eu já era fã Eu virei mais fã ainda A gente tirou foto com ele Tipo, ele muito fofo Ele pedia pra tirar selfie Aí a selfie não saía Ele ia, voltava, tirava de novo Muito, muito maravilhoso, gente Eu tô completamente apaixonada pelo Patrick De blush eu vou passar esse blush aqui Que eu tô apaixonada Esse é mais escuro, gente Sério Esse blush aqui é polêmico É polêmico No meu Instagram É, no Instagram da Nache Ela tava testando a paleta E de repente, pá Levei a chinelada, gente Mas foi uma chinelada Raider Vocês não estão entendendo Sabe aquela chinelada Daquele chinelo de mãe Que vinha Tipo assim E pá Então, foi exatamente isso Eu vou aplicar o meu blush Com esse pincel aqui Da It Cosmetics Nath, isso não acontece Quando você aplica com esse pincel Esse pincel da It Ele é o French Boutique Blush Brush Uau, que chique Que nome chique Tá vendo? Ele é o melhor Ele é o maior hino Pra aplicar blush Porque olha só Eu roubei esse duo Porque, né A Nath vai aplicar esse duo Da Cover FX Que eu tô apaixonada Eu tô acostumada com essa Que não solta poda Eu taco o pincel É Tá vendo? Olha que lindo esse blush, gente É só aplicar assim, ó Com cuidado Cara, e sabe o que foi mais engraçado? Eu tinha certeza que ia tomar Chinelada da Bloom Sim Você não tomou da Bloom Você tomou da da Chá Engraçado que todo mundo falando Ah, essa paleta não é pigmentada Porque, gente Eu passei o pincel assim Falei Vamos que vamos, né Vamos ver Quando foi, tipo Lei Maria da Penha Na bochecha da Nath Quando foi Só que eu gosto De um blushzinho Mais marcado A maioria das modelos Lá ontem Estavam com blush marcado Tá? Chupa Brasil Chupa seguidores Que falam que a gente Passa muito blush Porque a da Brigitte Ela passou blush com batom Ela passou dois batons Isso tá muito tendência também Ela passou um batom rosado E depois um batom vermelho De blush E foi esfumando Isso É o batom Duzentos e... Alguma coisa da Shiseido Duzentos e dez Duzentos e vinte da Shiseido Da nova linha E, gente Ficou aquele blushzinho Assim, bem marcante Aquele sunstripping, né Que quando você pega o sol É, tipo Ela fez assim E marca bastante E marca bastante Também a make da Fabi Gomes Também tá com blush marcado Ela fez umas sardas muito bonitas Ela fez umas sardas fake Que ela fez... Ela pegou um pincel Tipo esse aqui Da Anastácia Esse produto aqui da Anastácia Mas tipo uma máscara descartável Isso E ela fez uma laminha com as sombras Ela fez... Isso E ela fazia assim, ó Meio que tirando o produto E a sarda ia fazendo naturalmente Com a laminha que ela tinha feito Gente, muito lindo Muito lindo Que mesmo essa maquiagem Assim, o que que tem Que pode ser só de passarela aqui Eu acho de verdade que quase nada Dependendo da cliente Com a qual vocês estão trabalhando Ela poderia usar Aqui no Brasil O que eu faria é adicionar Máscara de cílios, tá Porque eu sei que é difícil Pra mulher se desapegar Pra pessoa que quer Falar com tendência Tipo Ai, não quero mais usar Aquele monte de máscara de cílios O que que dá pra fazer? Curvar E pintar só a raiz dos cílios Dar uma empinadinha neles Ou passar uma máscara marrom Por exemplo Enfim, tem várias opções Eu espero que vocês tenham curtido Eu adorei Gente, eu vou usar Essa palheta da Charlotte Da Nath, tá Cara, a fixação dela Gente, olha essas sombras Brasil Né? Nath, você vai usar a Biba? Vou usar a Biba A gente meio que deu uma trocada aqui, né A Nath vai usar a Biba Eu acho que ela vai acabar Comprando a Biba O que 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 vocês acham? Não, eu saí Já mandei mensagem pra ela Separa pra mim a Mothership da... Da Patrick McGrath Gente, o Patrick usou aquela palheta que eu fiz resenha aqui no canal Né? Da... A Mothership 5, a Bronze Seduction Da Patrick McGrath Gente, aquela sombra rosê Eu falei pra vocês lá no vídeo Que é a sombra rosê mais linda que eu fiz na coleção E o Patrick usou muito o Lamer, né O Patrick, gente A riqueza em pessoa, né Trabalhar pra pagar os Lamer tudo Porque, olha, ele usou um óleo da Lamer Que, na verdade... É Lamer que fala, amiga? É Lamer Então, o Patrick, ele não usou iluminador líquido por baixo O que eu achei mais chocante, assim, das técnicas dele É que pela pele dele Você pensa que ele usa um iluminador por baixo Ele não usa É tudo um viço natural Não é um viço artificial O spray dele que depois vem, né Pra dar... Pra, tipo, fechar o look Mas a pele é tudo parece que é um... Um glow que vem de dentro É um viço que parece que é da pele E não aquele viço artificial de iluminador Então, ele hidrata muito a pele da modelo, né Ele limpa muito Ó, ele limpou com o produto da Lamer Com o produto da Lamer Ele veio com aquele creme que a gente tinha, sabe Da Lamer, que a gente comprou numa... Que veio na Play da César Que a gente se sentiu riquíssima Esse dia foi... Porque só nessas oportunidades Esse dia foi vitória Foi uma casezinha, né Que vinha vários produtos É, batinho de ricos Tinha aquele produto da SK2 também Que maravilhoso Que maravilhoso Não, tinha mais um negócio Amor e pacífico Nossa Sério Quando eu tiver esses produtos A Lamer sempre avisa Essas plays, né Da... Da Sephora Essas Sephora's plays mais luxuosas Valem muito, muito a pena Óleo Gente, eu fui ver o óleo pra comprar Mas eu amo óleo facial Vocês não estão entendendo Eu tenho a pele seca Então, óleo pra mim é tipo vida Mas eu acho que foi o óleo Que deu aquele glow maravilhoso Que ajudou Tipo Porque a... Ah, eu mando só com a pele bem bonita também Só que até ele fala Que Lamer é muito caro Bem caro É, o óleo eu fui olhar pra comprar Depois que eu fui olhar o preço R$1250 Eu falei Não tem como, né Mas é aquela coisa Você pode adaptar com o óleo Que você tem em casa Um óleo de rosa mosqueta Cara, eu comprei um... Ou o Farsali Ou um de uma marca natural Qual é aquela marca que você comprou? A Simple Organic? A Simple Organic Eu não testei ainda Eu comprei antes Comprei no domingo Antes de vir pra cá Uma marca natural brasileira Eu comprei o óleo de rosa mosqueta Eu vou testar E se for bom Você avisa Você faz resenha lá no canal Eu faço resenha lá no canal Mostrou nos stories A Beauty Bag Vou deixar salvo lá A Beauty Bag do evento Podia ter vindo Um dos produtinhos do Patrick Mas a gente nem esperava isso Eu acho Porque os produtos dele Os produtos dele são caros Não são baratos não Mas gente Ele teve uma hora Que ele pegou um leque Que ele veio com um leque Aplicando o spray Que eu falei Gente Slay Maravilhoso Gente, isso é surreal Olha Deixa eu falar Ele usou tanto a máscara da Tom Ford Quanto o negócio de sobrancelha da Tom Ford Fazendo aqui É esse esfumadinho aqui Né, gente? Gente, é os filhos inferiores Gente, eu não sei Ninguém sabe fazer esse esfumado tão bem Quanto o Ludinho As minhas amigas falam Que eu sou a rainha do esfumadinho Aqui embaixo dos olhos E eu me senti representada ontem Gente, eu acho que tá bom, viu? Porque a gente não vai fazer nada demais A gente vai sair pra comer, né? Porque é prioridade Só isso A gente vem pra São Paulo Pra ir pra comer Afinal de contas Gente, eu vou pegar emprestado aqui Ai, gente O espelhinho da Rick Da Nath Dá licença, né? Você, né? Retocando o seu batom no evento Ou então tirando uma selfie Com esse espelhinho aqui Que tem luzes Ele é da mesma marca daquele meu espelho Maravilhoso Que eu sei que eu tô devendo vídeo aqui Aí eu vou aplicar A máscara grandiosa da Lancome Tá vendo como ele já faz uma luz? Aqui, ó Tudo que vocês terem saber da Charlotte Tem um vídeo no meu canal Que eu conto Que eu acho de cada coisa Cada item Rainha da Charlotte Silver Fui eu que comecei a influenciar alguém É verdade Uma coisa que sempre me perguntam Ai, é porque você não usa coisa Tipo, acessível do Brasil Gente, depois que você começa a usar uma coisa É um caminho sem volta Gente, agora a gente vai falar dos truques Que a gente aprendeu lá no evento Eu gostei muito do truque da Brigitte Pra passar máscara A pessoa que é maquiadora Ela pega o cabo aqui do pincel E passa a máscara por cima Porque se ela borrar Ela vai borrar no cabo do pincel Eu amei essa dica A dica do delineador É também Pra ele ficar bem afiado Ela passa um pincel chanfrado Umedecido com demaquilante E ela faz Vai fazendo assim A linha, né? Ela vai deixando a linha Um pouco mais limpa E um pouco mais afiada Também amei essa dica da Brigitte O que você amou? Gente, o Patrick usa um negócio Embaixo do olho também Ele faz o olho primeiro E eu gostei muito daquele negocinho Que ele usa, sabe? Pra não cair Ah, é verdade Ele usa Eu esqueci o nome É um petinho Você já passou É verdade Você já mostrou É tipo um negocinho aqui Só que o dele é de skincare, sabe? Enquanto vai fazendo aquele depur Que daí ele vai Vai hidratando Ele vai hidratando E vai desinchando essa área E ao mesmo tempo Não cai Não vai caindo As coisas Enquanto ele faz o olho, né? E aí, só por aqui Turn this with me Yeah Around the contour Eu vou fazer Em uma forma de pata E eu vou pôr isso Into The skin Ah, ele usou muito o Hoola, gente Ah, é o Hoola da Benefit Ele usou direto Ele usou pra bronzear a pele Ele usou de sombra Ele usou demais Tipo, ele fez todo o esfumado E veio com a sombra Da Pat McGrath Foi isso que ele usou Ah, não Ele usou a paleta Da Doze of Colors também A Kate Mais Daisy Daisy plus Kate Quem tem resenha no canal É verdade Gente, eu falei demais Pra vocês comprarem Teve uma vez Que teve promoção Eu falei pra todo mundo Comprar na LUT Porque tava muito barato Essa paleta E todo mundo ficou Enlouquecido lá no evento Quando ele mostrou a paleta Porque era maravilhoso Quando ela mostrou Ela deu um berro Um berro Um berro Venci na vida Tipo, já tenho todos os produtos Menos os lamertudo Né, gente? Eu sou a paleta Eu queria Mas, tipo assim Ele não usou Tipo, eu achei muito legal Que ele misturou Várias marcas Tipo, ele usou de lamed Ele usou Benefit Ele usou Tipo, ele ia misturando muito Mac O bronzer O blush que ele usou Foi o Arm Soul Foi o Arm Soul Que tipo, é um clássico Da Mac Muita gente tem E é um blush Realmente maravilhoso Gente, esse iluminador aqui É, ó 10 de 10 Sensacional Cara, ele não marca Textura Tá vendo? Eu tenho muita textura Nessa área da pele Mas nem o blush marca É E ele fica assim Um efeito até meio glass Gostei demais Ah, eu vou passar um pouquinho Desse pó aqui Né, que a Nath usou Que é o pó da nossa amiga A Renata Ele é o pó Da Giorgio Armani Né Ele tem um brilhozinho Olha essa embalagem Só que o mais interessante dele É que ele tem uma luminosidade Tá vendo? Ele tem uma luminosidade Ó, uma dica barata Não vai fazer mais ou menos A mesma função Tipo, não é a mesma textura e tal Mas tem no Brasil Que entrega Essa mais ou menos É o pó da Kiko Que eu gosto Que parece da Hourglass Né, que você sempre fala Sempre falo Ai, o meu tá na outra necessária Mas ele é muito Maravilhoso Esse aqui ele é um pouco O Marc Jacobs Só que eu acho que esse aqui Ainda é um pouquinho mais luminoso E o Marc Jacobs Ele dá um efeitinho blur Assim Na pele Gente, mas a minha pele Está gata hoje Olha Né Nath, depois você aproxima o seu rostinho Para mostrar a sua pele Estou amando Um negócio que eu vou usar agora Um trocinho, gente Que é maravilhoso Eu fiquei ontem Eu cheguei em casa chocada Eu falei Natália, o negócio não sai Eu tomei banho E o negócio ainda estava Na minha sobrancelha Adivinha quem Quem mandou para mim testar? Foi a Lu Né, esse produto Ela é Lu, traz minha cor Você não trouxe minha cor Cara, mas a minha cor Para mim é muito escura Essa cor Eu escolhi uma cor Tipo, muito escura Gente, esse treco aqui Vocês não tem noção Ele é muito bom Na verdade você não precisa nem É... Fazer a sobrancelha antes Porque ele é tão pigmentado já Que ele é super prático Ele fixa demais Ontem eu cheguei em casa A gente se maquiou Que horas? Era oito horas da manhã, né? A gente chegou em casa Meia noite E a parada estava Completamente intacta Sabe aquela sobrancelha? A gente só não estava Com a pele intacta Mas tipo, de sombra De sombra e de tudo Estava maravilhoso Maravilhoso E ontem eu fiquei super feliz Né, no evento Porque eu estava usando A palhetinha da Natasha, né? A mini sunset Que a Bridget usou No modelo dela E a Bridget também usou Aquela palheta Que a gente sempre indica Nas nossas redes sociais Que é a palhetinha da Dior Backstage Sério, gente Essa palheta E eu comprei Por causa da Natasha Vamos aplicar batom, amiga? Vou só me hidratar um pouquinho Gente, quem me viu Ontem na plateia Me viu, assim A podridão em pessoa, né, amiga? Que eu sacava O meu pó do Mark Zay Que eu... Super chique E ficava lá Uau Eu amei, gente Esse pó Mas eu não vou usar ele Porque eu já usei Esse luminoso Que, aliás, a minha pele Está plena Eu vou usar de batom Qual você vai usar, amiga? Eu vou usar o Suar Com o 50 da Gucci Gucci, Gucci, baby Eu vou usar esse aqui Da YSL Que eu ganhei Da minha amiga Renata Que ele é a cor 28 Ele é o Tatuage Couture Matte Alguma coisa Que eu não estou conseguindo enxergar Então ele é aquele batom Será que é parecido com o Dior Tatu? Cara, é que o Dior Tatu não fica Tipo, ele fica mais um tint, sabe? Gente, é muito levinho a textura Sério Parece que está passando uma água na boca É muito diferente Eu achei que ele era vermelho Eu sabia Não que era dessa cor É tipo um nudezinho Hoje a gente está muito natural Muito plena A gente está muito, né? A make do Patrick Star Que nos influenciou Gente, mas o batom Que o Patrick Star usou Eu fiquei nervosa Cara, ele passando Um batom vermelhaço Eu falei Puta merda Será que ele vai errar? É pra ele também A coisa mais complicada De fazer A aplicar batom E modelo, né? Aplicou o lápis Cherry Da MAC Ficou assim lindíssimo Ele contornou Pra fora Tá? Pra quem comenta Aqui no meu vídeo Que eu fico aplicando Batom pra fora da boca O Patrick também Aplicou o batom Pra fora da boca Gente, a tendência é isso Tipo, tá? É que na verdade A minha boca Aqui embaixo Ela é muito maior Que o lábio de cima Então eu tenho Que dar uma acertada Pra ficar aquela coisa Simétrica E harmônica E o Patrick fez isso Na modelo Olha o olho Dessa mulher Ele aplicou o lápis Pra fora da boca E depois ele aplicou O batom da Fenty Aquele batom O Stunalip Paint Naquela cor Uncensored Temos visitas Temos convidadas Olá Olha quem chegou A nossa musa das makes É ela, gente É dela que a gente Estava falando A dona das make Tudo Então, gente Terminamos a make Espero muito que vocês Tenham gostado De tudo Tudo que a gente Repassou aqui Do evento Todas as dicas Vou dar mais uma dica Gente A base que eu estava ontem Que eu cheguei pleníssima Nossa, plena De volta aqui no hotel O dia inteiro E vocês sabem Que eu tenho a pele oleosa Bases luminosas Não são todas que funcionam Foi essa base aqui Do Kevin Aquan Gente, acho que a Natália Tem que ter Vocês acham também Ela é maravilhosa Deixa a pele assim Muito, muito, muito Bonita, real Então, estou apaixonada nela Não usei hoje Porque hoje a gente usou Essa riqueza Aqui da nossa amiga Renata O que vocês acharam, gente? Engraçado que a pele Ficou com cara de base real Apesar da base ser levinha Ficou uma make natural Parece que eu estou super maquiada Não sei se é corretivo também Na verdade, eu acho que o Petka Ia estar orgulhoso Da nossa make hoje Bem naturalzinha Bem esfumadinha Bem riquinhas Bem, né? As patricinhas e bevem E é isso aí E é isso, gente Não esqueçam de comentar Aqui embaixo Não esqueçam de seguir A Nath no canal dela Claro, né? Que vocês não conhecem Minha amiga gêmea A gente é muito parecida Isso é engraçado E não esqueçam de curtir o vídeo Claro, de se inscrever Se você não é inscrita Me contem o que vocês acharam Do evento Se vocês acompanharam Lá no Instagram Me contem tudo aqui embaixo Quais as tendências Que vocês gostaram Que vocês gostaram De acompanhar Eu vou deixar tudo salvo Lá no Instagram Você vai deixar salvo Eu também Eu gravei vlog Então Ela vai ter vlog No canal dela depois A única coisa que eu acho Que não vai ficar salvo É a live Do Patrick Que foi uma live maravilhosa Que a gente riu muito A gente riu muito Mas é isso, gente Ó Beijão pra vocês Beijo, até a próxima Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau